Pessoal, vamos falar sobre o suposto pedido de propina de um dólar por dose que teriam feito alguém, não sei aonde, não sei o que lá. Vamos entender essa história. Essa notícia foi sugerida por Cauã Manzato e por várias outras pessoas. E eu vou falar aqui também de uma outra notícia que foi sugerida pelo Vitor Chin. Obrigado aí a quem sugeriu as notícias e obrigado a você que está assistindo aqui o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, saiu aqui com um grande estardalhaço na Folha de São Paulo que governo Bolsonaro pediu propina de um dólar por dose, não sei o que lá, né? Como eu já falei pra vocês, definitivamente eles perceberam que o caminho que eles estavam indo de genocida e não sei o que lá não estava colando. E eles precisavam ir pelo caminho da corrupção, buscar alguma coisa pra afetar Bolsonaro do ponto de vista de corrupção. E o problema é que eles continuam sem ter nada, porque até aqui o que eles têm é nada vezes nada. Aquela situação lá no Ministério da Saúde que o Luiz Miranda denunciou tinha pelo menos um processo que teve um documento faltando, alguma coisa errada, mas que foi corrigido em seguida e nem chegou a ser fechado o contrato. Então, no final das contas, não tem nada ali, não chegou a se fechar nada. E no final das contas, foi um processo que... Mas pelo menos existia um processo. Tinha uma lista de papéis, houve um processo, aquilo ali, teve uma coisa que estava errada, depois entrou outra, não sei o que lá. Agora a coisa está começando a caminhar pra um caminho de... Ah não, fulano disse que ofereceram propina a ele, né? Então, esse cara aqui, um representante da empresa Davat, que procurou a pasta pra negociar 400 milhões de doses da vacina da AstraZeneca com uma proposta de 3,50 dólares por cada dose, aí diz ele que teve um funcionário do Ministério da Saúde que levou ele pra almoçar num restaurante lá no Brasília Shopping, restaurante vasto no Brasília Shopping, e ali teria feito um pedido de propina e coisa e tal, só que essa negociação não andou, não foi pra lugar nenhum, não foi comprada essa vacina. Repara que aqui não é a vacina da Covaxin, é a vacina da AstraZeneca mesmo. Tudo bem, é um pouco estranho, porque a gente já fabrica a vacina da AstraZeneca, né? Já tem a fabricação lá em Manguinhos, aqui no Rio de Janeiro, já é uma vacina que a gente tem aqui no Brasil, agora pode ser que realmente quisessem comprar mais doses pra chegar mais rápido esse tipo de coisa, pra conseguir uma quantidade maior de doses. E lembra, a AstraZeneca é uma das vacinas que é livre pra ser produzida, ela não tem propriedade intelectual, então é relativamente comum isso daí, né? E uma coisa curiosa é isso daqui, né? Eles falam em 3,50 dólares e depois 15 dólares, mas veja, 3,50 dólares é o valor que é estabelecido pela AstraZeneca devido justamente à questão da propriedade intelectual para governos, exclusivamente pra governos que não precisam pagar pela propriedade intelectual. Para particulares tem uma distinção, realmente você tem que pagar mais caro. Então o que eu tô acreditando que eles estão fazendo confusão aqui é justamente isso. Agora, veja, o importante desse troço aqui é que é um cara dizendo que teve uma conversa, que um outro cara pediu alguma coisa pra ele. Pode ter acontecido isso? Pode. Pode não ter acontecido também? Pode não ter acontecido também. Eles podem ter tido outra negociação lá, podem ter tido lá, tá batendo papo lá, outra coisa, e o cara tá simplesmente aproveitando essa onda porque tá querendo fuder o governo Bolsonaro, tá querendo sacanear o governo. Então, assim, o que tá acontecendo aqui é... partiu de um ponto que eles pelo menos tinham alguma coisa, tinham um processo, pra agora pro disse e me disse, né? De novo, é o que eu falei da outra vez, não tenha dúvida, isso daqui é alguma coisa que pode arranhar Bolsonaro sim, tá? Isso aqui pode realmente ter problemas, pode gerar problemas, pode ser algo que prejudique o governo, não tenha dúvida. Agora, no final das contas, é uma coisa muito fraca. É algo muito fraco que se tem aqui e não dá pra dizer se é verdade ou não é verdade. Ele fala que não, que você pode checar pelas câmeras do shopping que eu tava lá. Ou seja, provavelmente teve esse encontro mesmo. Mas a questão de ter um encontro não é um problema. O problema é se realmente foi feito esse pedido de propina e coisa e tal. E esse tipo de prova é uma prova muito difícil de fazer. Pode ser facilmente contestado com outra versão da coisa, né? Agora, esse tipo de coisa, quando cria esse volume, quando cria esse tamanho, é aquele negócio que eu falo. A importância disso daqui é mesmo para a opinião pública. Eles vão em cima desse pessoal, vão tentar arrancar alguma coisa. judicialmente é pouco provável que consiga alguma coisa, porque, como eu falei, isso aqui não tem nada. Ah, o cara disse que ofereceram. O processo não foi pra frente, não andou, não tem resultado disso. Então, não tem lógica nenhuma esse tipo de denúncia aqui, né? O tal do Dominguete, que seria o representante lá da empresa americana, deu detalhes? Não, eu falei que não tinha como, não sei o que lá. Meu amigo, isso aí é complicado de provar. Vamos ver se tem alguma coisa de sustância nisso daí, mas eu acho pouco provável que tenha esse tipo de coisa agora. Eles estão partindo para o tudo ou nada. Eles têm que imputar a corrupção ao governo Bolsonaro. Eles não têm nenhuma coisa concreta. Ficam partindo para essas insinuações e disse-me-disse, a falar o que foi falado e não sei o que lá, né? Bom, o Kim Paim aqui falou uma coisa, mas eu não concordo muito com o que ele colocou, não, né? Ele está dizendo aqui que tem um e-mail da diretora da AstraZeneca afirmando que não existem intermediários e da VAT jamais representou a AstraZeneca, né? Mas, bom, o fato é o seguinte, aqui nesse e-mail aqui, se você ler, isso daqui na verdade está falando sobre vacinas privadas, né? Ele está dizendo que a AstraZeneca não vende ainda vacinas privadas, só para governos. Então, não tem muito a ver com o que foi falado, porque eu entendi ali que eles estavam dizendo que era uma empresa que vendia para o governo, queria vender para o Ministério da Saúde a vacina, né? Então, no final das contas, realmente faz pouco sentido isso daqui. Repara que ele está falando aqui de... ele botou a tradução, né? Se alguém oferece vacinas particulares, é provável que seja falsificado. Ou seja, eles estão falando de vacinas para pessoas. Se alguém chegar para você oferecendo uma vacina, ah, não, tem vacina da AstraZeneca aqui para vender, estou te vendendo e coisa e tal, é provável que seja falsificado. E é, porque no momento eles só estão vendendo para o governo. Então, esse tipo de e-mail que ele colocou aqui, eu acho que não tem a ver com esse assunto aqui não, porque como isso aqui era uma venda para o governo brasileiro, não teria problema. Pode ser que eles tenham realmente que a Davat seja representante, realmente. A Davat, na verdade, não é representante, ela fabrica a AstraZeneca, né? E nessa mesma linha está o Luiz Miranda, que agora disse que recebeu oferta de propina para não atrapalhar a Covaxin, né? Segundo ele. De novo, começa a ficar agora papo de quem disse, quem não disse, quem falou, quem não falou. Esse tipo de coisa é ruim para o Bolsonaro, não tenha dúvida, como eu falei, esse tipo de coisa é um ataque que é sério ao Bolsonaro. Mas o problema é que no momento eles ainda estão com coisas muito leves, coisas muito sem sentido para gerar números bonitos. Eles estão falando que não, que 20 milhões de doses seria a propina de 1,2 milhão, tudo seria, se fosse, se acontecesse, que foi oferecida uma proposta, não sei o que lá. Eles não têm nada de concreto, nada foi fechado, nada aconteceu disso daí. E certamente eles estão correndo atrás de muita coisa, mas o fato é que não tem nenhuma informação significativa nisso daí, não tem nenhum progresso nessa área, né? Agora, é realmente curioso falar, de novo, a ressaltar o que eu falei ontem. Repara como é que eles perceberam que essa coisa da corrupção é o que importa. É a coisa de mortes, aquela questão toda do Renan, número de mortos, não sei o que lá, isso não importa, não sensibiliza o povo, tá? O que sensibiliza é corrupção. Agora, repara o problema deles agora. Vai chegar ano que vem Lula versus Bolsonaro, e, meu amigo, ao contrário dessas acusações que tem um monte de vento, um monte de disse-me-disse sobre Bolsonaro, tem uma acusação séria contra Lula, tem várias acusações comprovadas, coisas que aconteceram, compras que aconteceram, propinas que foram pagas, um monte de coisa que realmente aconteceu e tem evidência já apurada disso. Então, eles sabem. Porque, repara, Bolsonaro tem tudo pra chegar em 2022, um processo de impeachment agora dificilmente seria viável, e chegando em 2022, ele vai ter exatamente essa vantagem sobre o Lula. Enquanto o Lula pode acusar ele dessas coisas aí, de etéreas, de não sei o que lá, sem nenhuma substância, ele vai ter acusações muito fortes contra Lula, dos crimes que Lula foi condenado e chegou a ser preso. Então, meu amigo, não tem problema, fiquem tranquilos, esse tipo de coisa, até aqui, não tem nada que seja crítico, não tem nada que seja importante. É lógico, eles estão numa busca desenfreada por isso, vão correr atrás de qualquer coisa que eles puderem pra tentar ver se tem alguma coisa mais consistente, eles precisam de alguma coisa mais consistente pra poder fazer uma acusação que realmente seja algo grave, mas, sinceramente, não vejo nenhuma chance disso, não. Só complementando esse tema aqui, com essa notícia que foi trazida pelo servidor público do Ancapistão, obrigado aí pela sugestão de notícia, bom, o Miranda, ele tá dando a entender no Congresso que ele tem uma gravação de Bolsonaro conversando com ele, que ele teria gravado Bolsonaro na reunião em que ele esteve lá no Palácio do Planalto, em que Bolsonaro disse lá que a questão da vacina era coisa do Barros, que não sei o que lá, que ia mandar ver isso daí, né? Então, ele falou algumas vezes ao antagonista isso daqui, que ele vai ter uma surpresa mágica, não sei o que lá, é melhor eu não fazer, seria uma loucura fazer isso antes de 2022, porque o Brasil inteiro iria descobrir que ele mentiu, e não sei o que lá, ele não mentiu ainda. Ou seja, ele tá esperando o Bolsonaro mentir, eu não entendi o que ele tá querendo dizer aqui, mas talvez o que ele esteja querendo dizer é que ele tá aguardando essa gravação pra lançar próximo das eleições do ano que vem, né? Certamente faria mais sentido se o objetivo é desgastar o presidente. Agora, a questão toda é, ninguém sabe se o cara tá blefando ou não, né? Vocês sabem, esse cara, ele tem um passado bastante conturbado aí, não seria estranho ele tá blefando nesse caso, né? Vamos entender, né? Aqui no Globo também é a questão dessa daí, essa suposta gravação do Luiz Miranda, do presidente, que talvez fosse algo que ele tem aí como um trunfo pra trás, né? Isso é alguma coisa que certamente fica ruim pro presidente, esse negócio de gravação sempre fica ruim, mesmo quando a gravação não quer dizer nada, não tem nada significativo, quando passa aquele negócio no Jornal Nacional, fica ruim pro presidente. Mas, por enquanto, de novo, é só expectativa, ninguém sabe realmente se ele gravou de fato esse troço, se ele tem a gravação disso ou não, né? No final das contas, esse Big Brother todo que tá rolando aí é divertido da gente acompanhar, da gente ver essas brigas, essa confusão toda. Mas você sabe, pra nós libertários, isso faz muito pouca diferença no final. O importante é ver aqui que isso mostra, mais uma vez, que a pandemia tá chegando ao fim. O pessoal tá percebendo que a pandemia não tá gerando tração mais, não tá gerando nada pra oposição, de forma que agora eles ficam meio sem opção, só tem que ir atrás da corrupção, porque não tem mais nada além disso. Então, isso é uma boa notícia pra nós. Felizmente, se eles estão partindo pra isso, é sinal de que a tendência daqui pra frente é ter diminuição de caso, é esse troço acabar. Tomara que seja assim. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site https.2.2barras.ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. eu